O que o mundo está sofrendo com esse tal de coronavírus que dominou todos os continentes do mundo? Pessoas brigando causa de comida, pessoas fechando seus comércios e pessoas se perguntando se estamos nos fim dos tempos. Fala galera, fala Cristian Plenari, com mais um vídeo. E galera, hoje nós vamos passar para falar sobre o coronavírus, mais conhecido como Covid-19. O que é esse vírus? Como prevenir esse vírus? E o que está acontecendo com a humanidade? Desculpa primeiramente, desculpa por não ter saído o vídeo no canal esse dia, porque eu estava com febre, gripado, estava com um monte de coisa aí. E não deu para eu gravar, eu ainda estou um pouco rouco, mas eu precisava gravar esse vídeo, então bora para o vídeo. Puxa a vinheta, você vê? Ups! Primeiramente, vamos começar explicando o que é o coronavírus. Coronavírus é como se fosse uma família de vírus que causa infecções respiratórias. E o novo agente do coronavírus foi descoberto no dia 31 de 12 de 2019, ou seja, ano passado no último dia do ano. Após causos registrados na China, então começou tudo na China. Os alienígenas estão chegando aqui, estão vindo me buscar, ó. Tá, mas vamos continuar. Ah, vai ficar esse barulho chato agora, mas tá bom. E foi registrado na China, e o Han, na China, se não me engano, acho que sim, o Han, ele provoca doenças chamadas de coronavírus, que foi um caso já registrado há muito tempo atrás. E ele voltou agora, mas como Covid-19. Covid, vamos explicar agora o que é Covid. Covid é abreviação de coronavírus e 19, que foi no ano de 2019. E galera, é o seguinte, agora nós vamos falar sobre como prevenir o coronavírus e essas doenças que estão afetando o planeta. Primeiramente, lavar muito bem as mãos. Quando eu falo lavar a mão, não é isso daqui, ó. Lavei, é assim, lavar entre os dedos, lavar as unhas, lavar até aqui, lavar em forma de conchinha, lavar dedão. Isso que eu falo pra lavar a mão. Água e sabão e passar álcool em gel. Eu vou mostrar pra vocês os tipos de álcool em gel que vocês podem usar. Tem que ser acima do álcool 70, se eu não me engano, que é o mais forte que tem. Que só ele que vai matar esse gel. Galera, vocês podem usar esse álcool em gel, ó. Ele é de cheiro. É, ele é de cheiro de extrato de rosa, ele é de flor. E aqui marca, ó, 70%, ó, eu não sei se vai focar, mas aqui marca 70% de álcool. E aqui temos o álcool em gel normal, ó, o preço dele subiu muito, tá 5 reais, ó, peraí, deixa eu ver se foca. É, não vai focar, mas, ó, tá 5 reais e... cadê? E marca aqui, ó, só que tá bem pequenininho, também não vai focar, 70% de álcool. E uma boa dica, quem vai ter chá de bebê, é... ou alguma festa de aniversário, olha que legal essa dica. Colocar álcool em gel numa... Num... Num vidrinho e colocar na mesa do bolo. O que vai fazer? E é muito forte. Tem cheiro de álcool mesmo, mas é álcool, né, que deixa eu que burrice. E, galera, é o seguinte, nós alcançamos, aqui no Brasil, 121 casos confirmados de coronavírus. Aqui na região onde que eu moro, tem... nas cidades do lado, tem 3 casos de coronavírus. Galera, é o seguinte, a coisa tá muito feia pra cá, porque igrejas e escolas fecharam, isso, fecharam. Na verdade, as escolas vão começar a fechar a partir do dia 23. Então, a partir do dia 23, se eu não me engano, nem uma escola vai ter aula. Quando eu falo que nem uma escola vai ter aula, é porque você vai ver que a coisa já tá feia. E muito feia. E, se a coisa já tá feia aqui no Brasil, quem dirá para fora? Fica com esse vídeo, o que aconteceu com 3 mulheres, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Olha. Um outro assunto. O que está acontecendo com o planeta Terra? Isso. Muitas pessoas ficam se perguntando, estamos no fim dos tempos, ah, tudo vai acabar? Não. Não vai tudo acabar. Nós precisamos manter o controle e todo mundo seguir o seu ritmo. O que adianta, que nem você viu no vídeo agora, aquela mulher tava com 3 ou 4 papel higiênico no carrinho, e a outra tava sem nenhum. ajuda ela, dá um pra ela. Não, ajude. Ajude mesmo. Mas ela não deu. Então, começaram a brigar. E isso que é ruim. Isso que vai acontecer no fim dos tempos. E já tá acontecendo. Então, galera, vamos ajudar. Vamos se ajudar. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo. Um beijão. E tchau. Calma aí. Vou passar o que joga, né? Vou passar o celular. Passar assim. Passar assim. Pronto. Tô cheirando rosa agora. Tchau.